Boa noite pessoal ligados aqui no Java Plugados. Estamos aqui novamente com mais uma videoaula onde estaremos dando continuidade na videoaula anterior, vendo o próximo laço de repetição. Só recapitulando a videoaula anterior, vimos o laço de repetição while, onde através de uma variável de controle que irá controlar a quantidade, vezes que o laço irá repetir uma instrução, é possível montar o laço de repetição. Então na videoaula anterior fizemos um exemplo onde através do laço de repetição seria impresso em tela 10 vezes o nome Java Plugados e também fizemos através do laço de repetição while a impressão da tabuada de qualquer número informado. Bom, nessa videoaula iremos aprender outro laço de repetição. O laço de repetição for ou para. Para isso vamos criar um novo programa, um novo projeto, uma aplicação Java. Vou dar o nome de videoaula 10. Vou finalizar. Onde? No nosso programa iremos fazer por meio do laço for também o cálculo de uma tabuada. Então, ou seja, a finalidade é a mesma da aula anterior, porém a metodologia é outra. Nós estaremos calculando a tabuada de um número informado por meio de outro laço de repetição. Bom, vamos dar início declarando uma variável do tipo inteiro e da mesma forma que no while a variável i será a variável de controle do laço, onde vou iniciar. Não é necessário iniciá-la como na aula anterior era necessário para o laço de repetição while. e uma variável num que irá armazenar o número ao qual queremos calcular a tabuada. Bom, vou iniciar declarando as variáveis. Logo após o objeto scanner, que irei chamar de s, onde será o nosso objeto para leitura de informações. Logo após declarado o método scanner, irei imprimir uma mensagem para o usuário, para que ele saiba que tem que informar o número. Forme um número para calcular a tabuada. e irei realizar a leitura desse número. Então, não recebe s.next.int. Bom, após ler este número, faremos o cálculo da tabuada, por meio do laço de repetição for. Então, a partir daqui, cálculo da tabuada por meio do laço de repetição for ou para. Bom, como funciona o laço de repetição for? Então, vamos iniciar com a palavra for. Iremos abrir parênteses para passar as condições do laço e abrir chaves onde será declarado as instruções para a repetição dos códigos. bom, laço de repetição fora ele funciona com três parâmetros onde deve-se iniciar o I com um valor dentro dele. Então, o I vai iniciar em zero. Devemos dividir cada um dos três parâmetros por ponto e vírgula. Então, o primeiro parâmetro com que valor o I vai iniciar o segundo parâmetro até que valor que o I irá ser incrementado e o segundo parâmetro o incremento do I. Então, vejam bem temos for com o I iniciando em zero onde o I vai andar até o valor ser menor ou igual a 10 e será incrementado o I de um em um. vejam que existe uma diferença entre o I onde iniciávamos o I na declaração da variável passávamos somente a condição critério de parada de repetição e o incremento do I era realizado no fim do laço. Aqui não. Todos esses parâmetros são passados de uma única vez dentro do for. Bom, a partir daqui se torna semelhante a aula passada. Então, foi realizada a leitura de um número e agora será impresso o cálculo da tabuada. Então, system.out.println vou estar imprimindo o número informado sinal de vezes o I vou concatenar vou concatenar com outro string sinal de igual mais o resultado da multiplicação do número vezes I dessa forma teremos o cálculo da tabuada. Não é necessário realizar o incremento da variável I uma vez que esse incremento já foi passado como parâmetro dentro do próprio for. Então, essa é a diferença entre o while e o for. No while os parâmetros para o funcionamento do laço ficam espalhados pelo programa ou seja, na declaração do I deve ser estipulado um valor inicial para ele o critério de parada é passado como parâmetro e o incremento é passado dentro do laço dentro das chaves do laço no for não o valor inicial do I deve ser definido já como parâmetro para o próprio for assim como o critério de parada e o incremento vamos executar para verificar se o programa está funcionando corretamente então, formar um número para calcular a tabuada número 4 sim, ele está funcionando perfeitamente foi impresso a tabuada do número 4 vamos executar novamente e informar um outro número número 20 foi efetuado o cálculo da tabuada de número 20 bom, então o programa está funcionando corretamente semelhante ao da aula anterior porém utilizando um novo laço de repetição então, esse é o laço de repetição for onde deve ser passado três parâmetros três parâmetros que são início valor inicial então, valor de início vírgula condição de parada e incremento então está aqui descrito o laço de repetição for bom, pessoal nessa videoaula é isso espero que tenha ficado claro postem suas dúvidas nos comentários do vídeo deixem seu joinha para ajudar o canal ajudem nos compartilhando nas redes sociais e favoritando aí o vídeo além de curtir nossa página no facebook e nos seguir no twitter boa noite e até a próxima aula a próxima aula e Obrigado.